Vamos colher aqui, né? Eu não estava acostumado com a guiante, não, né? Não cabrou nem um treco. Melho, quer dizer. Não, não, não. Não, não. Não, não é bacon e ovo. Não tem bacon. É bacon e ovo. Gente, uma máquina que nós ouvimos no vídeo era coletaria e duas máquinas que não tinha. Agora é um negócio abelha e a outra, eu não sei o que que é. Agora o grande não fica só no nível 100, só foi passando, né? Estou fazendo a atualização. Estou gostando do vídeo, já deixou. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. deixa me grata já deixa vem cá, vamos pôr tá reforçado pra mim fazer tá bom, tá bom, tá bom não dá, não dá, não dá gente, é bom que peça assim agora é a missão de abóbora é bom que até abóbora procurasse e depois quantas eu quero e tudo isso ternão cacaueiro por 10 minutos fazenda não dá de chata vamos estourar uma pomba não é dessas não é isso, é uma pedra não é isso, é uma pedra não é isso, é uma pedra viu é isso, né vem, vamos aqui nesse desafio não, não fazenda não tem cidade não fazenda por que tô gente, eu tô muito pobre sério, eu tô muito pobre tô vendo 10 milhares esticado, né parece 10 ovos olha 10 carpanhos não parece 6 ovos e aí tira tira esse dedo coloca o dedo não, vamos colocar aqui aqueles bloquinho no ouro primeiro põe nesse daqui tira aqui eu já tenho não preciso fazer eu já tenho não preciso fazer faltou um trigo aqui faltou um trigo e um xarope vamos fazer xarope né porque é sempre que importante xarope um xerofe, um tri que é um nesse, nesse né vou comprar né troca de queijo é bom, é bom, muito bom ah, vou no sério né, eu quero uma coisa que eu queria que caramba isso que caramba se eu fosse no urinistro né oi comprei ela tá uma música no que eu pensei não vai tirar 20 Menos 10 Igual a 10 Aqui ó A placa Vou fazer 10 104 104 104 106 107 107 107 108 109 109 119 129 Uhul! Ei! Espera aí, né? Vou te matar. Hum, eu vou jogar só com... Vou jogar. Vou jogar com um assim. Vou pedir outra coisa. E nunca dar essas coisas para mim. Se tiver algum presente, porque eu não gosto. Também tinha vindo a minha oficina, não sei, né? E, ó, vem aqui, né? Não sei se tem razão, eu não sei. Hum, ninguém tem. Ah, ninguém tem. Eu não tenho, ninguém tem. Eu sei. Eu sei, eu vou pedir um... Nanã, do Nanã. Eu sei. Umas coisas aqui que não são importantes, que eu vou jogar fora, né, que é muito importante, que é do barco, né, que é importante, 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 deixa, né, vem aqui, e eu vou vir e vou fazer, não dá, não dá, não dá, então deixa, né, sim ou não, sim, precisa ser só três, mas não é nosso favorito, nossa, o que eu vou fazer não dá mais acho que o vídeo está ficando um pouquinho longe espero, então vou parar aqui é inscrito no canal, já escreve espero que vocês tenham gostado tchau